Então vamos analisar esse YouTube, o canal da vez é o canal do Matheus Costa Lembrando se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o teu like, compartilha aí com seus amigos Se inscreve aqui no canal e ativa o sino de notificações Só avisando que todas as análises que fazemos aqui no canal é sugestão de nossos inscritos Então deixa a sua aqui nos comentários Então vamos lá fazer a análise de hoje Pessoal, como sempre, eu preciso aqui passar 3 informações sobre o canal que vamos fazer análise Então vamos aqui na aba vídeo E a primeira informação que eu vou passar aqui pra vocês é saber qual o vídeo mais antigo do canal O vídeo mais antigo do canal foi postado há 2 meses atrás E tem 878 mil visualizações, né? Canal muito recente aí foi criado Agora precisamos saber qual o vídeo mais popular do canal O vídeo mais popular do canal foi postado há uma semana atrás Pelo incrível que pareça, atingiu a marca aí De 1 milhão e 200 mil visualizações Isso mesmo Agora precisamos saber qual o vídeo mais recente postado no canal O vídeo mais recente foi postado há 48 minutos atrás e teve 12 mil visualizações Então vamos lá fazer a nossa análise Aqui no nosso site de análise Aqui no nosso site de análise eu também preciso passar algumas informações pra você Pessoal, o canal do Matheus Costa Ele tem 16 vídeos postados Isso mesmo, só isso E hoje ele tá com 172 mil inscritos O canal, pelo incrível que pareça Foi criado em 2013, tá? Mas só tá aí com 2 meses que ele começou a postar vídeos Nos últimos 30 dias ele conseguiu aí 89 mil novos inscritos Teve um crescimento de 46% Suas visualizações, pessoal, ultrapassaram a marca de 6 milhões de views Teve um crescimento, pelo incrível que pareça, de 514% Mas o que interessa pra nós são esses números aqui Olha aí quanto é que ele já tá faturando com um canal muito novo mesmo, tá? Esse daqui são seus ganhos anuais Esse daqui de cima são seus ganhos mensais Já trazendo aqui a nossa calculadora pra tela, pessoal Como sempre, como é que nós fazemos a análise aqui do canal Qual é a regra que nós seguimos Nós pegamos sempre o menor valor Pra fazer uma simulação Ou chegar ao mais próximo do seu faturamento Então eu vou colocar aqui, ó É... 1500 dólares, tá? Nós precisamos saber quanto é que tá o dólar hoje Hoje o dólar tá custando 5 reais e 26 centavos Tá bem alto, né? O dólar começou a subir de novo Então eu vou colocar aqui, ó 1500 dólares Vezes 5 reais e 26 centavos Então esse aqui vai ser o total de ganhos mensal Nos baseando nesse valor aqui de 1500 dólares 7.890 reais Isso mesmo Se ele fosse ganhar, sacar esse dinheiro hoje Ele estaria puxando aí 7.890 reais Na cotação do dólar de hoje Agora precisamos saber seus ganhos anuais, pessoal Como o canal dele também não tem nenhum ano, tá? É... que ele posta vídeos, né? Tá com dois meses que ele começou a postar vídeos no canal Apesar que o canal foi criado em 2013 Só que o nosso site ele já faz uma simulação também Aqui de ganhos Se ele continuar nessa média aqui de 1500 dólares Com 12 meses ele vai ter uma média de 18.500 dólares Então eu vou colocar aqui, ó 18.500 dólares, tá? Vezes 5 reais e 26 centavos Pessoal, dá um total de 97.310 reais Essa aqui é a média de ganhos anuais Lembrando que essa foi a análise aqui do canal Matheus Costa Se você gostou desse conteúdo Já mete o dedo nesse like Se inscreve aqui no canal E eu vou ficando por aqui Até a próxima Fui!